Neymar se pronuncia após rumor de a sair com Yasmin Brunetti e briga com Gabriel Medina. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma notícia do dia. Desde que saiu a notícia de que Neymar e Bruna Biancardi haviam terminado o relacionamento, o jogador vem sido alvo de rumores de a faís com outras mulheres. Uma delas seria Yasmin Brunetti, ex-mulher de Gabriel Medina. Segundo os boatos, o jogador do PSG e o surfista teriam até se desentendido por causa do envolvimento de Neymar com o modelo. Sem gostar da notícia, Neymar se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. No Instagram, o jogador postou um print da matéria e marcou o amigo. Gabriel Medina, eu falo ou você fala. Kerybop, minha filha, escreveu o atleta, se referindo a jornalista. Cansado dessas fac news e desses jornalistas que propagam essas notícias falsas, completou Neymar. Muito obrigado por assistir. Desde já se inscreve e deixa o seu like. Até mais. Até mais. Obrigado.